E aí pessoal, Wordap Zero na área, beleza? Galera, é o seguinte, hoje trazendo um videozinho de COD Esclarecendo algumas questões aí que tá sobre o canal Porque eu tô fazendo mudanças drásticas, né? E nem sempre mudanças são bem-vindas aos olhos de muito Tem muitos que falam, nossa, muito louco, é isso mesmo, tem que inovar Tem outros que já tem um pensamento mais conservador Isso é normal, mas eu queria esclarecer algumas coisas aqui Primeiro, eu vi um comentário de uma pessoa falando que o canal tava perdendo a essência Primeiro de tudo O foco do canal sempre foi FPS Não FPS mobile Sempre foi FPS Jogo de tiro E o que eu tô trazendo é jogo de tiro Então não vi em qual parte aí eu perdi a essência Primeiro ponto Segundo ponto, galera Por que que ultimamente eu tô jogando mais console do que mobile? E a resposta é muito simples, mano Pra eu trazer umas gameplays de qualidade Eu preciso ficar bom nos consoles, tá ligado? Eu joguei muito tempo mobile e desaprendi a jogar console E agora eu tô reaprendendo novamente Então isso requer treinamento E nesses treinamentos eu acabo gravando uma gameplay ou outra E trago pra vocês É tanto que vocês podem ver que a qualidade nem tá satisfatória ainda das gameplays Eu tô fazendo uma puta frag Eu tô treinando bastante Battlefield Tô treinando bastante Rainbow Six Tô jogando bastante Cold Porque se eu fico bom no Battlefield E no Rainbow Six O Cold vira fichinha Porque o Cold já é mais fácil de matar Entendeu? Você não precisa ter aquele pixel cravadinho, mano Quem joga entende o que eu tô falando, tá ligado? Às vezes pega no ombro e mata, tá ligado? Já em outros jogos não é bem assim Já no BF e no Rainbow Six, né? Rainbow Six precisa ter mais paciência E eu sou um cara muito ruchador Então é uma coisa que eu tô aprendendo a me conter, tá ligado? Eu tô lá no jogo dá vontade de sair correndo, vasculhar Mas o jogo não é essa proposta do jogo, tá ligado? E às vezes eu me perco nisso Porque eu sou um cara, meu Quem me acompanha aí desde o Modern Combat 5 Sabe que eu sou um cara que, meu Gosta de ruchar Vou pra cima, entendeu? Sou mais ataque do que defesa A coisa é que eu tô reaprendendo também Então, tem bastante coisas aí Que eu preciso aprender e melhorar Entendeu? Então por isso que eu tô jogando mais console do que mobile Mobile, pô Mobile a gente já leva de olho fechado Entendeu? Então, eu não preciso treinar Eu preciso só jogar, gravar e trazer pra vocês Então assim, eu espero que vocês entendam essa situação Por exemplo, essa gameplay aí de code Não foi tão satisfatória quanto poderia ser Entendeu? Teve momentos que Por eu ser bastante ruchador ainda Eu morri porque botava muito a cara pro inimigo Isso não é bom em nenhum jogo Entendeu? É que no Modern Combat 5 Nos outros jogos mobile Isso daí a gente leva com mais facilidade Vamos dizer assim Porque a gente já sabe todos os trâmites do jogo Entendeu? Agora Code BF Raybon 6 Eu tô aprendendo Entendeu? Eu sou um mero aprendiz ainda Então tem muita coisa a melhorar Os próximos vídeos de Raybon 6 Vocês vão ver que eu já dei Uma leve melhorada Tá ligado? Mas tem muita coisa ainda Cara Que eu preciso melhorar Mas já tá um pouquinho mais satisfatório do que era Isso eu garanto pra vocês E vocês verão nos próximos vídeos aí de Raybon 6 Que eu estarei trazendo Mas galera Então esses são os recadinhos que eu queria trazer Eu não vou abandonar de vez os mobiles Eu pretendo trazer jogo galera Independente Jogo Tá ligado? Inclusive até às vezes desfocar um pouco do FPS Às vezes Tá ligado? Não é tipo Sair totalmente Mas tipo Sabe? Desfocar um pouco Tô pensando Tô namorando aí um GTA Tô esperando chegar uma promoção Pra comprar Entendeu? Tem uns jogos gratuitos Que eu baixei Tô testando Então Assim O canal só tende a melhorar Eu sei que tem muita gente que é conservador E isso é Perfeitamente normal Tá ligado? Galera Não mais é isso Esses recadinhos que eu queria trazer pra vocês Eu espero que vocês continuem Me apoiando Tá ligado? Como fazem sempre Aí entendam a minha situação Tá ligado? Meu canal eu trato como um hobby Então assim Isso é um hobby Eu tenho que tá feliz Pra fazer Entendeu? Então não façam eu Me sentir obrigado a trazer um conteúdo Porque vai ser uma merda Tá ligado? Galera Mas é isso Deixa o joinha Se inscreva E tamo junto Valeu Falou Eu fui Mano Piu Porra Não façam eu Não façam eu Não façam eu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A reputação é o nosso melhor deterrent. Excelente trabalho. TACOM, requerir a redeployagem para a nova HOTZONE. Você viu meu trabalho. Isso fala para si...